Os melhores amigos vieram... Ó bem, dá oi aqui, cara! Como é que faz o cachorro? Au, au, au! Muito aos poucos, ela aceitou comer um pedaço de ovo. Mais bichinhos pra gente matar, tchau, minhoca! E sim, ela dorme no completo breu. Eu quero saber quem que acordou agora! Eu quero saber quem que tava dormindo... Ah, chodedeira! Onde que você guardou essa dedeira? Você guardou aqui... Ai, você vai guardar dentro... Ela guarda dentro da fronha. Minha peliquita! Vamos tchau, tchau? Vamos tchau, tchau? Vamos dar uma volta? Vamos! O que você acha? Vamos! Você dormiu duas horas de soneca, meu pirilico! Ei, meu pirilico! Você dormiu duas horas de soneca, chega até descabelada, pirilico! Ei, vamos? Vamos pegar uma... Ó, tá bem calor! Olha o solzão que tem lá fora, graças a Deus! Tá calor! Vamos? Vamos, tchau, tchau! Vamos pegar uma roupa linda? Ai, meu Deus! Olha como ela tá princesa, meu Deus! E de tênis! Mostra o teu tênis! Ai, que lindo esse tênis de brilho, gente! Calça de bolinha, tem o quê? Um body branco, casaco... Onde passou o perfume? Aonde que passou o perfume? Aonde foi? No pescoço? Muito bem! No pescoço! Hum? Lindeza! Olha isso! Princesa da sua mamãe! Bora, né, meu amor? Vamos passear um pouquinho! Coloquei ela ali... Eu tenho que trocar um negócio que eu comprei na Havan pra Cecília hoje de manhã... E aí eu preciso trocar, então já vou lá trocar agora... E aproveito levar ela pra brincar um pouquinho, porque ela ama passear dentro da Havan, né? Imagina, uma loja daquele tamanho, cheia de brinquedo... Ela ama! Aí nós vamos agora até chamei o Benjamin e a babá dele pra ir junto, pra dar uma volta, né, filha? Vamos lá buscar o Belelé? E meus cabelinhos novos, gente, não tem jeito de ficar pra trás, ó... Sempre caído! Saco! Não gosto de cabelinho novo, assim, ó, caído, fica feio... Mas meu cabelo não tem jeito, não, gente! Bora! Vamos, princesa! Chama o Belelé! Fala, vamos, Belelé! Vamos, Belelé! Tira da boca, amor! Tira isso da boca! Cacaca! Cacaca! Tu sabe? Isso, joga fora! Chama o Belelé! Ó, ele tá vindo ali, ó! Vamos, Belelé! Vamos logo! Olha lá o Belelé chegando! Vamos, Belelé! Vamos logo! É! Teu melhor amigo! Ai, que lindos os dois passeando de carrinho, mãe! Os melhores amigos vieram... Ó, Bem! Dá oi aqui, cara! Oi! Desconfiados? É pra isso que a gente traz as crianças brincar, ó... Empurrar carrinho... Gastar energia... O teu tá aqui, filha! Esse aqui é o nosso, ó... Vem aqui! Esse é o nosso! Vem aqui pegar o teu! O que que você achou? Me mostre! O que que você achou? Os brinquedos! Ela veio me chamar pra mostrar que ela tinha achado... Vai lá, Bem! Vai lá! Chama o Bem pra ir com você! Chama ele pra ir com você! A bola! Meu Deus! A bola, amor! Ah! E agora, Bem? Já voltamos da loja! E hoje eu vou tentar gravar pra vocês um pouquinho da rotina noturna da Cecília... Pra completar esse vídeo, né? Porque eu quero já liberar pra vocês o quanto antes... Então, nossa tarde foi basicamente atrás das coisas que eu precisava trocar na loja... Enfim, ela brincou um pouquinho lá com o Benjamim... E agora, vou começar a gravar pra vocês a rotina noturna... Que começa aqui em casa em média de 5h15 e por aí... Aonde que você vai levar o teu cavalo? Monta nele, então! Pocotó, pocotó, pocotó! Ai, meu Deus! Esse! Deixa o cavalo aqui... Hein? O que que você tá fazendo? Eu acho que aí não é o melhor lugar pra você brincar, você não acha? Vamos sair daí? Não! Cuidado a cabeça! Eu acho que aí não é um lugar legal de Cecília brincar... E assim a gente tenta fazer a janta barra salvar a criança... O que eu tô fazendo aqui, gente? Olha só! Deixa eu virar câmera... A Cecília ama milho, gente! A gente ama, 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 ama! E aí, o que que eu tenho feito com a alimentação dela? Às vezes a Cecília come, tipo, feijão, arroz, carne, legume... Tipo assim, comida, comida, sabe? Mas tem vezes em que ela só aceita, tipo, coisa mais seca, pegar com a mão e tal... Então, como hoje de meio dia ela já comeu uma pratada de feijão em massa... Aí agora a Cris cozinhou pra gente esse milho verde e eu tô cozinhando aqui ovo... Então, é carboidrato, proteína e tem ervilha cozida que ela ama também comer com a mãozinha... Então, a ervilha substitui o feijão, né? Então, aqui a gente já tem como se fosse o carboidrato, né? Que o milho substitui o arroz, o ovo substitui a carne e a ervilha substitui o feijão... Então, a gente já tem quase uma refeição aqui... Daí só falta... Tem brócolis também cozido que ela ama... Então, é assim que eu vou montando as alimentações da Cecília meio aleatórias, tá, gente? Tem dias que ela come uma coisa, tem dias que ela come outra... A gente sempre tenta intercalar... Quem que ama milho? Não! Tudo suado, gente, olha só... De entrar na churrasqueira... Tudo suado! Ainda bem que vai pro banho, né, filha? Ó, eu dou milho assim cortadinho pra Cecília... Ela ama... Né, filhinha? Você ama milho? E aí eu vou dando as refeições pra ela assim, aos poucos... Então, agora eu dou milho, depois eu dou a ervilha... Depois eu dou o ovo, depois eu dou brócolis... E assim vai! De pouco em pouco ela come... Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha um gato, ia, ia, ó Era miau, miau, miau pra cá Miau, miau, miau pra lá Miau, miau, miau pra todo lado, ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha uma vaca Como é que faz a vaca? Miau, miau, miau pra cá, miau, miau pra lá, miau, miau pra lá, miau, miau pra todo lado O que mais que tinha no sítio do seu lobato? O que mais que tinha no sítio do seu lobato? Acho que tinha cachorro Como é que faz o cachorro? Au, au, au Como é que faz o cachorro? Au, au, au De novo? Au, au, au Au, au, au pra todo lado, ia, ia, ó O que mais que tinha no sítio? Tinha jacaré? Como é que faz o jacaré? Assim? A boca do jacaré? Será que tinha leão? Leão? Ah, como é que faz o leão? Au, au, au O leão faz como? Como é que faz o leão? Não faz? Não faz? Você não sabe? Sabe sim Seu lobato tinha um sítio ia, ia, ó E nesse sítio tinha um macaco Como é que faz o macaco? Au, au, au Como faz o macaco? Au, au, au Assim? Au, au, au Au, au, au Assim faz o macaco? E o sapinho faz como? É o sapo? Uhum Tô com a minha canjica Muito bom canjica, né? Eu amo Cada um com seu milho, né filha? Eu com canjica, você com milho verde Canjica? Tem açúcar Eu vou dar pra ela pra vocês verem como ela não vai querer Só? Come? Então eu nem sofro em comer as coisas na frente da Cecília Porque ela nunca quer as coisas que eu como Ela tem uma certa Ela pede, pede, pede E aí quando eu dou ela nunca aceita Ela tem bastante dificuldade em aceitar Calma filha A mãe vai pegar a ervilha Quer a ervilha? Ela tem dificuldade em aceitar coisas que ela não conhece O que é bom, mas também é ruim, né? Óbvio Quero que ela prove outras coisas diferentes Eu vou pegar a ervilha, amor Ela comeu um pouco do milho Agora vai comer um pouco de ervilha E assim a gente segue Assopra o ovo que tá quente Assopra Isso Minha raposa vai comer ovo agora Vou pegar esse aqui, ó Que a mãe vai esfriar pra você Quer ver? A mãe vai soprar, ó Ó esse, esse tá frio Tá frio, amor Pode comer Tá frio Posso deixar aqui? Não? Não quer esse? Não Não Então assopre os outros Assopre Então qual? Esse aqui tá frio, ó Esse você já esfriou Esse você já esfriou Não Não Ah, por favor Ah, por favor Ah, por favor Vou deixar aqui, ó Não Não Lembra que a mamãe falou Que não pode jogar comida no chão? Tu lembra? Olha pra mamãe Não pode Tá bom? Escuta aqui Não pode jogar comida no chão Não, não Tá bom? Se tu não Tá bom, mamãe, tira Tá bom, eu tiro A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgir Eu vou comer Come, me mostra pra mãe Come, me mostra pra mim Ah, o bocão Come esse Esse dá-se Tá bom Não quer? Não? Tá tudo bem O que você quer? Quer o milho? Não Quer a ervilha? Não Não? O que você quer, então? O brócolis Ah, você quer brócolis? Não Eu vou comer Eu vou comer Quando a gente come ovo juntas Eu abro a boca pra mostrar que eu tô comendo ovo E aí toda vez que a gente come ovo juntas Ela tem que abrir a bocona Pra ver o ovo que eu tô comendo Ah Então come um Um você Um é mamãe Um você Come Então deixa aqui Só deixa aqui Escuta Eu vou comer Eu que vou comer Não Posso comer? Não Não posso comer Cadê o teu ovo? Cadê o ovo da Ceci? Come um É esse então Come um Não Pega Pode pegar Um você Não Pega um pra Ceci Come Isso Ah Que gostoso E assim Muito aos poucos Ela aceitou comer um pedaço de ovo Depois outro E outro E assim vai gente Com muita, muita, muita paciência Brincando Cantando Né Tornando esse momento mais lúdico Participando com ela Comendo junto com ela Ah Que grandão essa boca Já comeu mais um pedaço Olha lá A boca cheia de ovo Ai que nojo Ai come então Mota que eu quero ver o ovo Quero ver o ovo na tua boca Cadê? Já engoliu Ai já engoliu Mais um Mais um Outro Outro ovo Outro ovo Come Outro ovo Ai que delícia Ai que gostoso Ah Grandão Ah E é assim gente Que a gente vai dia após dia Quem que vai comer brócolis agora? Ah Depois do milho Depois da ervilha Depois do ovo Depois da água Agora tem brócolis Ai que gostoso Vou deixar aqui tá? Não Mas só deixa Não precisa comer Só deixa aqui ó Só aqui ó Não precisa pegar Não precisa? Não Deixa ali Come teu brócolis Qual é a arvorezinha que você mais gosta? Ai que gostoso Essa é a árvore que você mais gosta Ah Tá gostoso Não Tá ruim Se você quiser mais ovo pode pegar Não Meu pitinho amarelinho Não é Não A dona aranha Subiu pela parede Não Qual é? Seu loba Vocês devem tá me achando louca né Falando Meu Deus Tami Por que que você faz né Esse processo com a Cecília De oferecer uma coisa por vez e tal Pra quem não sabe Faz muito tempo Que a gente enfrenta Uma dificuldade alimentar com a Cecília né Já levei ela em fono Em terapeuta Alimentar Já levei ela na gastro Na nutricionista Em tudo que vocês imaginam assim De coisa de nutrição Eu já levei ela A gastro falou que tá tudo normal Que é assim mesmo Que tem crianças realmente Que tem uma seletividade alimentar maior E que faz parte da idade Então o que eu faço São estratégias que eu vou percebendo Ao longo do tempo Que dá certo Ou não né Então assim por exemplo Eu oferecer um prato pra Cecília Cheio de coisa Ela naturalmente não é uma criança Que tem interesse por comida Tá Então se eu ofereço um prato pra ela Com um monte de coisa Por exemplo O milho A ervilha O ovo O brócolis Tudo no mesmo prato Ela vai escolher uma coisa E vai comer só aquilo E não vai mais comer nada do prato Então a estratégia que eu trabalho De vez em quando Não é sempre Mas as vezes Quando eu percebo Que ela quer comer coisas mais secas E tal Não quer mais? Aí eu percebo realmente Que oferecendo uma coisa por vez Ela aceita melhor Então em vez de oferecer as quatro coisas E ela comer só uma Eu ofereço uma de cada vez Que aí Tá aqui tua água amor Tá aqui ó Não? E aí eu percebo que ela aceita melhor Essa brabeza já é sono Vamos tomar banho? Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinha Pra ficar fortinha E crescer E crescer Então é assim gente É os poucos E aí eu percebo Que se eu ofereço uma coisa por vez Ela come melhor Ela come um pouco do milho Um pouco da ervilha Um pouco do ovo Um pouco do brócolis Melhor do que escolher uma coisa Só não comer mais o resto Onde é que você vai gulia? Onde é que você vai gulia? Olha o bucho Olha o bucho E daí agora pra dormir Antes de dormir Ela toma mamar ainda Então ela vai dormir De barriguinha cheia Mas agora é hora do banho Chegamos aqui no quarto da Cecília Minhas calças estão tudo caindo Como podem ver Eu tô gorda Emagreci muito gente Meu Deus Tá tudo grande minhas calças O que eu ia falar? Agora é hora de pegar o pijama Toda noite Antes de dar banho nela Eu olho na previsão do tempo Quantos graus vai fazer a noite Porque aqui é muito louco o tempo Olha lá Grudada na espiga de milho de novo Vocês viram como vale a pena Dar as coisas tudo separadas? Porque tá ali ó Comendo o restante da espiga de milho O tamanho do bucho Então eu vou pegar pijama Filha Essa noite vai fazer 19 graus 18 Mas de madrugada vai fazer 18 Então aqui Mas tá sujo Então esse daqui vai pra lavar E a gente vai pegar pijama Acho que tá aqui embaixo Acho que eu vou botar um macacão nela Tá aqui ó Esse macacãozinho Vou botar ele 19 graus Não sei se eu boto um body por baixo Acho que eu vou botar um bodyzinho por baixo Porque ele é bem, bem fininho Bem fininho mesmo Vamos colocar um body embaixo, filha Cuidado, amor Vamos pegar um bodyzinho bem fininho Assim, ó Ah, mas esse é calça Esse? Esse? Mas a mãe tem um desse pra pegar pra você Vamos pegar um body fininho Aqui, ó Esse aqui, ó Bodyzinho bem fininho Pra colocar embaixo desse E não precisa de meia Porque aqui já tem o pé Então Esse é o pijama de hoje Uma fralda E é com isso Que a gente vai Pro quarto Agora eu fecho aqui Tá O sol se pondo Fecho um pouco aqui Depois tem que arrumar a cama dela Que tá bagunçada da soneca Mas então é com isso que a gente vai Pro banho Eu dou banho nela Lá no meu quarto Bom, agora eu vou encher Encher não Ligar A água Como o nosso chuveiro é a gás Ele demora um pouco Pra esquentar Então é o tempo que eu tenho Pra tirar a roupa E vir pro chuveiro Pronto Agora a gente vai tomar Um banho juntas Daqui a pouco a gente volta Ui, não posso baixar a câmera, filha Tô muito pelada Bom, gente Agora sim Já tomei o meu banho Vou pegar a Cecília E como é que eu dou O banho nela, né Porque ela fica Aqui dentro Do box Mas deixa eu mostrar pra vocês Vou abrir aqui Mas vou tentar tapar ela Ela fica ali, ó Esperando a mamãe No ofurô Então, opa Ela tem um ofurô Ó E ela fica aqui no ofurô Esperando a mamãezinha Eu deixo com água Né, ali ó Vocês tão vendo que tem água dentro Então eu deixo metade com água Pra ela não ficar com frio E Ah, bunda Bunda, bunda, bunda E é isso, gente Agora eu vou pegar ela Vem cá Vem cá, vem cá, velada Vem cá, vem cá Escuta Aonde que a mana vai dormir? Aonde? Ah, é lá na casa dela Você não vai deixar a mana dormir com você? Olha só Vamos deitar aqui e colocar essa roupa? Escuta E o mano? O mano vai dormir aonde? Lá na casinha dele Olha, tem um urso aqui Vamos colocar pra ver o urso na barriga da Cecília? Então, deite Opa, deite E o mano? Ah, e o mano vai dormir sozinho? Se a mana vai dormir com a Cecília? E o mano? Também? No teu berço? Você deixa ele dormir no teu berço? Não Não Ah, com a tete Por que que não? Sente Sente Vamos arrumar aqui A mãe já dá o tete Calma Vamos lá Bota aqui a mão É, a gente tem que ter primeiro e botar a roupa E depois a gente toma a tete Roupinha Sim, calma Você sabia que a mana tem roupa de inverno também? Igual você A mana tem roupinha Você viu ontem que a mana estava Você viu que a mana estava de roupinha? Deixa eu arrumar aqui Opa, de pé É, eu tenho que arrumar aqui Vamos puxar a manga? Cadê a manga da Cecília? Ficou lá no cotovelo? Socorro, mãe Ficou no cotovelo a minha manga Ficou, corre Por favor Mole, mole, mole Mole, mole Mole, mole, mole Mole, mole, mole É, tem que puxar mais para baixo Aqui, ó Espera, filha A mãe está arrumando A manga Cadê ele? E do outro braço? Tem dois braços Quantos braços o Cecília tem? Dois Olha a mão de velha Enrugada Ah, a mão de velha Escuta, vamos lá Quem que está lá? Nossa, cadê a manga da Cecília? Meu Deus Ficou lá no cotovelo Ficou lá em cima Mãe, me ajude Calma, ó Tem que puxar Espere E agora nós vamos o quê? Não Escovar o? Não Não Acho que sim Nós vamos o quê? Escovar E escovar Nossa, está tudo molhado nesse cangote Ergue o pescoço Vai secar o pescoço Abaixa o cabelo Abaixa a cabeça agora Abaixa Abaixa Isso Ó Não chora Um, dois, três A mãe vai fazer cabelo maluco, tá? Vamos fazer cabelo maluco Um, dois, três E... Cabelo maluco Cabelo maluco Cabelo maluco Tic, 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 tic ai ai agora a gente vai tentar escovar o dente mas eu sei se não é muito fã desse momento então às vezes dá uma briga tá se der uma briga eu vou cortar do vídeo que eu não vou expor ela chorando né mas vamos lá vamos escovar a filha ó dentão como é que faz o dentão esquiva um grande não não tô vendo olha para a mãe é a cabeça ai mas o bichinho tem bichinho no dente tem bichinho tchau bichinho tchau bichinho tchau mais um mais um mais um mais bichinho ai sai do meu dente bichinho mais um mais um tem mais bichinhos mais bichinhos para a gente matar tchau minhoca eu vi mais bichinho ai meu deus quantos embaixo embaixo também tem abre a boca mais um embaixo no dente de baixo tiqui 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 ó mais 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 bicho abre a boca abre o bocão mais mais isso bocão abre o bocão ela não consegue apertar a pasta e botar na escova tá por isso que eu deixo óbvio que eu não ia deixar ela engolir a pasta de deita inteira né tira a boca mais um bicho mais um bicho lá e vocês tem pouco dente né ela tem quatro na frente dois atrás e dois em cima então também não é tão demorado para escovar abre a boca tá agora olha só a gente vai pegar esse aqui lembra desse é um fio dental gente deixa eu chamar deixa aqui ó agora deita opa cadê o leão então abre a boca em limbo para dentro língua para dentro Passar o fio dental no dentinho Fio dental no dentinho Em cima não adianta porque em cima é tudo separado Porque passa um caminhão em cada dente Mas embaixo é juntinho Então a gente passa o fio dental Em um dentinho só Que é junto Então tem dois e esses dois são grudados O resto é tudo separado Pronto Pronto Agora nós vamos o que? Secar o cabelão Secar o cabelão Ela não é fã Então muitas vezes Ela não gosta muito de secar o cabelo Ela até tira isso aqui E as vezes eu dou mamar pra ela secar o cabelo E assim ela passa de um peito pro outro Um peito pro outro Um peito pro outro Até acabar de secar o cabelo Ó, rotina na real Na íntegra pra vocês, hein, gente Agora a gente vem aqui Agora eu tô dando mamazinho pra ela Tá aqui Mamando Né, amor? Mamando o tete E aí eu dou mamazinho pra ela Ela mama um pouquinho É praticamente Acho que a única vez que ela mama mesmo no peito É essa hora E às vezes de manhã cedo Quando ela acorda Ai, filha, não me chuta Então ela tá Ó lá, ó lá teu joio Ó lá teu joinho Teu joinho Teu joinho Então agora ela mama E aí depois eu levo ela pro berço Com a mamadeira Quem que vai mamar? Dedeira agora Assim, assim Segure tua dedeira Segure que a mãe vai arrumar tua cama aqui Mãe vai arrumar Senta aqui Espere Mãe vai arrumar tua cama Espera lá Travesseiro Xuxinha Ó, xuxinha Travesseiro O nana Ó, tem dois Opa, lelinha Caiu Deite Deite A mãe ajuda Deite Deite que eu dou o teu Vim teu mamar Deite Mamazinho Uma naninha A outra Naninha Cobertinha Cobertinha Quer? Cobertinha assim Assim na barriga Você já vai fazer voar essa coberta? E assim a minha princesa dorme Agora são Seis e vinte Gente E a minha princesa Ela vai até umas onze horas Meia noite Por aí Daí ela mama de novo E depois vai até sete Sete e meia da manhã Né filha? Geralmente sete e meia Ela acorda Dá tchau Te amo Aí eu tenho a babá eletrônica Que fica aqui Vigiando ela Então eu vigio ela O tempo inteiro Cem por cento do tempo E aqui tem O ruído branco Que eu ligo E fico fazendo esse som E sim Ela dorme No completo breu Tchau meu amor Te amo Deus te abençoe Tá? Durma bem Pronto E agora Deixa eu só apagar a luz Aqui do corredor Eu vou pro meu quarto Organizar a bagunça Né? Do banho Fechar a porta Pra ela não ouvir barulho Aí eu pego aqui A tela da babá E aí eu organizo aqui Né? A toalha dela Que ficou em cima Da minha cama E etc Né? Mas eu só quero mostrar ela Pra vocês Que daí agora Claro Escovo meu cabelo Seco meu cabelo Aí eu consigo me cuidar Né? Mas pra vocês verem Né? Tipo seis e vinte Eu já tenho a noite livre Pra mim Que agora ela dorme Ela mama uma vez Né? Mas ela dorme até amanhã Então ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó Tela Gravar tela É ruim, né? Mas ó Tá vendo? Fica meio de ponto cabeça Porque a câmera Tá em cima aqui, né? Mas ó Dá pra gente ver Ela mamando E aí eu consigo ouvir Qualquer coisinha Que ela chora Que ela resmunga Eu ouço pela babá E eu vigio ela O tempo inteiro Né? Então Quando eu durmo Eu coloco a babá Embaixo ali Do meu travesseiro Pra que qualquer Resmungadinha dela De noite Eu já ouça, né? Então apesar da Cecília Dormir Sozinha No quarto dela Sozinha, né? Tipo No berço sozinha No quarto sozinha Ela é vigiada O tempo inteiro Eu não teria coragem De deixar a Cecília dormir Se ela não Se eu não tivesse A babá eletrônica Né? Não conseguiria Óbvio Sair, fechar as portas E deixar a menina lá dentro Deus me livre Me afoga Se afoga com mamá Ou faz qualquer coisa Precisa de alguma coisa Eu não consigo ouvir, né? Então Eu fecho a porta Ela dorme no breu Podem ver que aqui tá escuro, né? A imagem tá preta e branca Porque tá escuro Mas ela dorme Sendo vigiada, gente Eu não consigo tirar o olho dela O tempo inteiro Que ela tá no berço Eu tô com a babá eletrônica ligada E essa babá é boa Porque ela mostra até os graus Olha só que legal Tá 24 graus lá no quartinho dela agora Gente, então esse foi o vídeo Eu quis gravar pra vocês Um pouquinho da nossa tarde E principalmente a rotina noturna Que vocês pedem muito Pra ver como que é a rotina noturna Da Cecília Né? Ela tem um ano e sete meses Então Ela tem autonomia de sono Desde os dez meses Então desde os dez meses Ela dorme sozinha No bercinho dela No quartinho dela Eu não preciso embalar Eu não preciso ninar Eu não preciso nada Eu dou o mamazinho Ela mama E dorme Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar o vídeo por aqui Se inscrevam no canal E também me sigam no Insta Tá bom? Vou deixar tudo pra vocês aqui embaixo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau